Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero que sim. Olhem só, me encontro aqui no Moda 100 Santa Cruz, eu estou aqui no Setor Branco e eu vim aqui até a L Modinha, Moda Feminina. Aqui vocês vão encontrar variedades com aquele baratex de qualidade, viu gente? Eu vou iniciando mostrando pra vocês esse lindo vestido, canelado. Deixa eu focar aqui, que é pra vocês ver essa costura, esse acabamento, gente. Olha isso, que peça muito bem trabalhada. E fica no valorzinho de apenas R$ 9,99. Ele tem drapeadozinho, ó, nas laterais. Vai ter esse outro modelinho, que é com gola, que dá aquela toda a diferença. Modelinho regata, perfeito, olha que lindo. Esse modelinho, ele vai ter o drapeadozinho na frente, né? Olha que lindo, olha que perfeição. Maravilhoso, canelado do bom, canelado do prêmio. Vai ter esse outro modelinho, que é novidade, isso aqui da L Modinha. Ele com estampa, com essas cores, gente, com tendência. Olha como tá fofo. Apenas o valorzinho de R$ 9,99. Somente isso. Esse outro modelo, com manguinha. Aí ele cruza esse xizinho aqui na frente, que é o detalhe, né? Com drapeado também. E agora, gente, pra o San João, tá? Muito lindo ele, já sendo bem procurado. Aqui você coloca uma botinha, aí dá pra usar vários lookzinhos. Pra toda a ocasião, né? Olha que lindo. Esse verde tá perfeito, é um verde que tá super tendência. E olha esse acabamento, que eu trouxe aqui pra vocês verem de pertinho. Olha isso. Maravilhoso. Vai ter esse conjunto, que eu amei essa cor. Tá perfeita. Ele é o conjuntinho Mangalonga, que tá muito lindo. Olha que lindo também. E o canelado, perfeito. Maravilhoso. Canelado do bom. Canelado com bastante elasticidade, gente. Macio. Maravilhoso. Olha isso. E esse acabamento, que perfeito. Olha isso, gente. Tá maravilhoso, viu? E esse conjunto tá surreal. E vai ter também um conjuntinho de alcinha. Esse conjuntinho fica de R$ 11,99. Olha o xadrezinho, como tá lindo. Ele é um xadrez que dá pra usar toda época, né? Dá pra usar toda época. Olha que lindo. Com um drapeadozinho, de R$ 11,99. E esse é mais um modelinho de vestido, de R$ 9,99. São mais modelos. Esse tem mais de 15 modelos. É porque ele não tem como expor todos os modelos por conta do espaço. Mas no WhatsApp ele vai mostrar pra vocês um cartálogo bem completo, certo? Então entre em contato com ele e soca a loja de vocês. E o WhatsApp é 819-9678-9198-819-8917-6041. O Instagram é arroba-lmodafeminina3, setorbranco, raeco, bolo 117, aqui do Moda 173. Então é isso, meus amores. Ficam todos com Deus. Deixa seu likezinho, deixa seu comentário. Compartilha com amigos, amigas, família. E até o próximo vídeo. Tchau.